Passei a manhã lavando roupa, aí não tive tempo de arrumar a casa, gente, porque eu só lavei roupa e fiz almoço mesmo, então a casa ficou pra agora à tarde, então vou arrumar. Aí era onde ficavam meus calçados, ó, mas minha filha fez o favor de subir ontem e quebrar a tabuazinha que ficava aí. Aí ficou esse buraco ali agora e eu trouxe pra colocar aí no outro guarda-roupa, né, na parte que ficavam as gavetas, só que eu tirei. Aí coloquei outro lençol na cama, né, que daí eu tinha tirado pra lavar, aproveitei e faixei também a cama aí pra limpar embaixo, né, que não é todo dia. Agora eu não sei porque aqui junta tanta sujeira às vezes embaixo da cama, gente, sendo que a gente varre todo dia, porque quando eu varre eu puxo com a vassoura, né. Acho que é porque não dá pra puxar tudo, só que dessa vez até que não tinha tanta sujeira não. Aí na casa de vocês é assim também, né, junta muita sujeira embaixo da cama, gente. Aí eu tirei também esse negocinho aí do lugar pra poder limpar, ó, esses gavetezinhos. E aí tinha mais sujeira do que embaixo da cama, mas não era nem tanta sujeira não, gente, também era mais terra, porque essas paredes aqui dessa casa, só Deus na causa. Aí aproveitei também pra lavar o lugar da cama aí, ó, porque quando a gente lava também lava embaixo, mas não é a mesma coisa. Aí aproveitei pra lavar e o quarto ficou assim, ó, todo organizadinho, aí eu parti pra sala. Essa cama fica aí na sala que foi minha vizinha que deu, aí eu coloquei pra meus filhos dormirem, gente. Porque não cabe no quarto, né, como vocês viram é pequeno e só tem um quarto aqui na casa. Aí eu tive que colocar aí também. Aí, ó, eu mostrei pra vocês aí também, minha gente, olha a terra aí, ó, das paredes, tá vendo? E todo dia é assim, se eu varrer de manhã, de tarde que eu for varrer, já tem terra no meio da casa desse jeito, ó, porque essas paredes aí caem tudo. E faz ter o sofá também. Não olha não, gente, eu vergonha. Não, vergonha não, porque eu digo que na casa de vocês é desse jeito também aí, a terra é desse jeito embaixo do sofá, quando vocês varam. Terra e lixo, porque eu não sei como é que entra debaixo do sofá, tanto lixo. Mas ninguém limpa também de trás de sofá todo dia. É uma vez na vida perdida que a gente limpa. Aí terminei e só não mostrei a cozinha, gente, porque meu celular encheu a memória.